A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Shá, Shá, Shá Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. O que é isso? Empo de vanequil, Karen Bácarna, Camila Bdelosco, Empo de vanequil, Karen Bácarna, Camila Bdelosco, Aciele, venha no chão, Aham vetele, venha no chão, De quem você não quer ir, De quem você não quer ir? Empo de vanequil, De quem você não quer ir, De quem você não quer ir? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não